Prony, inciso, pode se inscrever, não pode se inscrever, aí vamos daqui, é vedado ao estudante usar, é vedado, é negado, é cancelado, é vedado ao estudante usar a bolsa do Prony e está simultaneamente matriculado em uma instituição superior pública e gratuita, portanto quem for selecionado por ambos deve optar por um deles. Pré-seleção em qualquer das chamadas do Prony assegura o candidato apenas na expectativa direta da bolsa, condicionado a seu efetivo usufruto a regular participação e aprovação das fases posteriores do processo seletivo, bem como a formação da turma do pedido letivo inicial do curso. Assim, o estudante pré-seleção do Prony somente deve pedir o cancelamento da matrícula de instituição de educação superior pública e gratuita após a assinatura do termo de concessão da bolsa do Prony.